Só tem uma coisa que é só nossa O que a gente pensa Você não sorriu em uma foto? Se de repente todos os pensamentos de uma pessoa fossem audíveis Bom dia Quanto tempo ela ser execrada? Edgar, eu sempre te ajudei com as suas colunas Daniela, você tem uma beleza impressionante Já não é, né? Melhor que a gente pode fazer é terminar Jean, seu imbecil Você é um diretor de redação ou um imbecil? Ai, que isso? Você sabe muito bem o que é isso Como que você termina o nosso namoro assim? Por e-mail? Zero? Como zero? 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 Foi pra muita gente, hein? É isso, eu vou recomeçar minha vida do zero Vou pra um lugar que ninguém sabe quem eu sou Posso falar que o computador de jornal estava alugado na sua conta É que eu não percebi Que fui eu que escrevi tudo Você faria isso mesmo? Você... Eu queria uma coisa em troca Qualquer coisa Eu queria que você escrevesse a minha coluna pra mim Você escreve, eu publico como se fossem meninos Sobre aquele e-mail que você recebeu de xingando Não foi ele que o mandou Foi eu que mandei E tem mais, Jean, você merece Me surpreende o que eu sou a coluna É melhor que você já escreveu Graças a ele, o babaca do Enrico parou de encher o saco de todo mundo Ó o Edgar Renato, eu sou seu amigo Mas às vezes eu sinto o vontade de bater a sua cabeça na mesa Chegou a hora de você parar de fazer isso Eu quero se procurar outra coisa pra poder da vida A gente não tem nada a ver com isso Calma, não precisa ficar nervoso Eu tô cansado de não ficar nervoso Eu tenho que ficar nervoso Vocês me ligaram pra isso Quer saber, vão se...